E aí pessoal bora lá então aqui a mais um episódio de da nossa nova série no canal control vamos andar aqui pelo apartamento comunicação tal como diz ali no objectivo da missão e vamos ver o que descobrimos por aqui está ali algo conseguimos subir para ali eita eita ok conseguimos subir ei enganei meu botão ora leitura indefinida ok eu não faço ideia do que seja isto mas tudo bem cuidado não te magoes esta é a parte de baixo já tivemos aqui explorar isto tudo no último episódio portanto vamos continuar vamos seguir em frente para cá mas para cá foi de onde nós viemos portanto ora temos de ir para lá ok temos de ir para lá para aqui ok é para aqui já tivemos aqui no último episódio já nem me lembro sinceramente já estou a gravar uns dias depois este episódio portanto e sangue maluco ok para já vamos andar aqui por baixo depois exploramos a parte de cima uma coisa de cada vez pneumáticos um objeto de poder um objeto de poder um objeto de poder que será podendo chamar o oco né mas o letra � R3 para agachar isso ainda tínhamos descoberto R3 para agachar calma resta ai maluca parece que temos de ir para o outro lado parece bora lá 1 2 3 vamo calma não temos um cartão de acesso não podemos entrar ali podemos ir para cima vai 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 vamos tentar vir por aqui vamos ver se assim vai 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 podemos então purificar o objeto de poder como já disse este jogo é extremamente bizarro mas muito bom estou a adorar este jogo mesmo a sério bom bora lá tão maluca estás presa no que? vai uma disquete um disquete bomba nuclear pode ser vinculado um disquete bomba nuclear pode ser vinculado um disquete bomba nuclear pode ser vinculado para poder obter arremessar telekinesis é difícil ouvir o que eu quero dizer é como o canal tem sido mudado as portas estão em cargo aqui as pirâmides no sinal de bureau são realmente os que pegam as pedras? eu não sou o diretor eu não sou o diretor o diretor ok pegue objetos de poder arremessar sol muito bom agora sim como é que é o nome do poder eu esqueci completamente é um nome esquisito em americano em inglês é telekinesis mas é em português enfim esqueço o que é que temos de fazer aqui? partir aquilo? um não prestí um vi ak Agora sim! Ah ok Brutal Calma Sossega Onde é que ele está? Está certo temos de silenciar o ruido Muito bizarro Prossiga pelo departamento de comunicação Certo Eu consegui Justo como você queria Certo? Não é possível Vamos 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 Vai molucco Está tudo? Parece que sim Prossiga pelo departamento de comunicação Temos de descer aqui E voltar para o sítio onde estávamos Anteriormente Então Bora lá isso Este jogo é Lindo maluco Estou a adorar este jogo É mesmo muito misterioso E isso é o que me atrai Leitura indefinida Material Não sei para que serve aquilo sinceramente Não faço mesmo ideia Mas eventualmente Vamos descobrir Ok Departamento de comunicação Devemos ter de seguir para lá Mas estou a ver aqui um cofre E portanto Vou ter de abrir e ver o que há lá dentro Nunca se sabe Algo aqui Clube do livro Clube do livro Clube do livro é este Clube do livro Notas do livro para Penny Por L. Samson Então em geral Eu não leio muito sci-fi Mas considerando Space operas A leitura foi bacaninha O título Se não você Pode se referir a uma porção de coisas No livro e tal Mas eu achei vago e idiota O modo como os personagens ficavam jogando Como os personagens ficavam jogando Ele para lá e para cá Que nem um bordão Me irritou bem fácil A melhor parte da história Foram as brigas de nave Eu fiquei do lado dos Remendos Claro Porque eles tinham a tecnologia mais maneira E os motivos deles Ficam Faziam sentido para mim Honestamente se eu tivesse que escolher Entre um bandipis Que mi sangueiro Espacial E um grupo de guerreiros fodões Que sai por aí devorando plantas Que nem sushi terceira Num domingo Eu sei bem quem Eu escolho Peço desculpa pessoal por estar a ler assim Mas eu estou a jogar bastante longe da televisão E as letras dos documentos são bastante pequenas Como eu já citei Nos outros episódios Enfim Aquela cena em que eles invadem Plano Plano Tópole E convertem A população inteira Usando os vermos cerebrais E a perseguição aeroespacial Entre os dois pilotos fodões Me chama Que eu vou Meu mundo caiu quando o meu personagem favorito Foi morto antes do meio da história Por um cilindro Bateria lançado na cara dele Por uma anomalia gravitacional A morte dele Não me pareceu necessária de jeito nenhum Ok Isto é página 2 de 5 Sinceramente Não estou muito interessado em ler a página 1 3 e a 5 E a 4 Falta a 4 Sinceramente não estou interessado Enfim Todos os tipos de documentos que têm a ver com a história Que enriquecem a história aqui Do jogo Eu gosto de ler Agora estes tipos de documentos aleatórios Que não me interessam para nada Pelo menos à primeira vista Não me parecem interessar para nada Onde a hotline pode chegar pela sala de correção Ok Temos ido para a sala de correspondencia Não dá para entrar aqui Ah dá dá A minha não dá Temos que tirar o resto A sala de correspondencia Deve ser aqui A sala de correspondencia Deve ser aqui Não Não é aqui Ao que parece Vamos ver já Agora vamos explorar isto aqui E ver o que há por aqui Ok Material Desconhecido Não é aqui Não é aqui A sala de correspondencia Mas parece Pelo menos há aqui Muitas cartas Não é? Mas ok Aquela voz Estes tipos Estão todos loucos Cala-te Pá Cala-te pá Solta E começaram a publicar A publicar história A publicar história A publicar história De ataques de urso polar Na cidade do Alasca Na cidade do Alasca Vocês sabem que eu não gosto Vem aí Mandaram bem Pessoas Foi uma campanha forte E perfeitamente executada Isso não significa que Podemos parar de monitorar E E Sobre opiniões Destacantes Mas parece que Nos livramos dessa Tomassi Se despedindo Ok Havia ali outra coisa qualquer Que nos colecionáveis Pesquisa e faço história Especialista em... Ah Guarda rude Já tínhamos visto isto Arquivos do caso Disquete Deve ser mantido em uma sala Sem materiais soltos Descrição E Para utilidade O objeto é um disquete De 8 polegadas Contendo códigos de lançamento Nuclear da era soviética E muito interessante Quando vinculado O objeto permite que Para utilitários Tele... Cineticamente Lá está Levantem e lancem material A uma curta distância Ver tal tal Do Dr. Darling Para maiores informações Ok O objeto encontra-se atualmente vinculado a Para propósitos de pesquisa Histórico Roubado de uma base militar Soviética Localizada em... Pelos agentes E... Da CIA O disquete continha Códigos de lançamento De mísseis Presumidamente Para uso contra... Após ser trazido Para os Estados Unidos O disquete começou A arremessar material De computador Em membros da equipa De descodificação Uma informante Da CIA Avisou o departamento E o objeto foi Apreendido por agentes No dia seguinte Ok Interessante E agora tínhamos aqui No abastecimento Algo Reforço projétil Eu vou des... Desconstruir isto Reforço de mortes consecutivas Dá mais dano Mais dano E... Instituição de munição Também me parece ser bem Mas... É tudo comum E o que nós temos atualmente É raro Não sei Aqui também há algo Que é... Eficiência a lançar Menos 9% De custo de energia Mas também é comum Isto não é para aqui Com certeza Portanto... É para aqui Para aqui Ah é ali para dentro Ok Ok Talvez há uma chave Uma chave Ok Recursos abertos Nível de autorização 1 Ok Já podemos entrar algumas portas Que estão fechadas Então há aqui mais um Ponto de controlo Ponto de controlo Ok Escrita-o do diretor Ok Vamos para aqui primeiro Vamos explorar aqui Comprei o objectivo Vai dar treta aqui Com certeza Ah O que é aquilo? O Homem Tirou-me de Vida, Muita Vida, Muita, Muita, Muita Agora vai ser complicado Aquele tipo que usa poderes de levitação Ele consegue se esquivar facilmente dos projéteis Que nós lançamos Tem de ser mesmo a lei da bala Não temos outra hipótese Por onde é que isto era? É para ali Derrota o Tomassi corrompido pelo ruído Ah aquele tipo era o agente Tomassi Ok Vamos lá novamente Alma Acertei-lhe Agora consegui lhe acertar Para ajudar a festa Ainda vem estes tipos aqui Ui Vai 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 Escupera a vida Escupera 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 Carrega Vá vai 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 Mas não é Basta É Boa Boa Vai meu no Foge foge Isso foge Foge É melhor fugires Idiota Eu tenho um bom sentimento Colacionável Elevado ruido Agentes elevados pelo ruido demonstram habilidades semelhantes às competências telecinéticas observadas para utilitários do DFC. Portanto, é telecinéticas... telecin? É o nome da habilidade? Enfim, esqueço. Alguns preferem copiar seus alvos, enquanto outros preferem lançar objetos neles. Ataques telecinéticos se provaram ineficientes contra elevados, devido a seus próprios talentos. Eles não utilizam armas, a não ser suas próprias capacidades paranaturais. Bem, estar a jogar longe da TV é complicado. Alguns elevados ruídos foram observados levitando quando presos a cadeiras. Isso é provavelmente resultado de um indivíduo ter sido corrompido, enquanto passava, aliás, por gravação cognitiva no departamento de parapsicologia. Como eles conseguem usar habilidades paranaturais, é possível que esses indivíduos tenham sido vinculados a objetos de poder antes da corrupção. Também é importante ressaltar que a ressonância do ruído consegue identificar e expressar habilidades paranaturais latentes em indivíduos que corrompem. Consulta o arquivo tal, 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 tal. Ele vai voltar. Ok. Interessante. Ok, o problema é que eu não sei, já não faço ideia de onde vim. Entramos por onde? Por ali, penso eu. Certo. Já não me lembro. Sim, entramos por ali. Para aqui. Já não me parece haver nada. Há aqui algo. Mais um documento. Hora do Golf. Oi, Malcolm. Sim, Hora do Golf é à 7. Te vejo no campo domingo cedo. Falando nisso, já ouvi falar do relatório Tennyson. Aparentemente tem uma porção de cópias pelo escritório. Trench está tentando descobrir coisas sobre quem escreveu. Você não ficou sabendo de nada. Ficou? Te vejo domingo, Jim. Está certo. Jim. Agora, devemos ter de subir ali. Porque eu não estou a ver mais nada para nós fazermos aqui. Outline Chamber. Está aqui. Olha ali. Câmara da linha direita. É para lá. Ora, o tipo veio dali e deve ser para cá. Mais documentos pelo chão. Booth, Ema 17. Sumário do evento. Uma série de desaparecimentos foi rastreada até uma casa na cidade de Booth. Onde o departamento descobriu um fio de interruptor translocalizador. Resposta do evento. Agentes do departamento chegaram à residência de uma celebridade local localizada em... E está censurada, obviamente. Que estava conectada a um total de desaparecimentos na região. Agentes não encontraram ninguém dentro. Quando procuravam em um armário, um agente puxou o fio do interruptor e desapareceu de vista. Outra gente foi selecionada para puxar o fio de modo a replicar o evento. Ele também desapareceu. Ambos agentes foram encontradas na antiga casa de dias depois. Em uma sala trancada por guardas explorando uma nova área da casa. O fio do interruptor no armário da casa de Booth desapareceu durante esse incidente. Ok. Interessante. Alberto Tomasi. Temos aqui mais. Alberto Tomasi. Mandaram bem pessoas. Foi uma campanha forte e perfeitamente executada. Alberto Tomasi. Era então... Talvez algum... Alguém... Oficial aqui dentro do... Departamento Federal de Controle. Era o chefe de comunicações. Ele conseguiu. Ok. Espera, 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 está aqui algo. Memória da casa. Está certo. Nós vemos dali, algo aqui. E... É isso, Tomasi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E... Você ainda está gravando isto? É isso. Ok. Eu adoro este jogo. Para receberem notificações. Cada vez que eu gostar um vídeo novo aqui no canal. Amanhã, sinceramente, não sei o que vai sair aqui no canal. Ou Control ou MLB. Deixou 19. Passem por aqui que algo vai sair. Ok. Enfim, este foi Control. Obrigado, pessoal. E até à próxima.